Bom dia, irmãos e irmãs motociclistas do Brasil e do mundo. Está começando mais o Boletim da Manhã, aqui na Faresou, o Zib Rádio, a rádio do motociclista. Primeiramente, diretamente de Santa Maria do Sul, quem fala é o gringo. Um abraço para toda a galera que está na estrada, os corajosos que estão na estrada no meu dia de hoje. Está frio, está chovendo em várias partes do Brasil aí. Então, um abraço para toda a galera que está na estrada. Você que está acordando agora para ir para o trabalho, coragem, cara. Você levanta da cama, toma o seu café e vai trabalhar. Você que está chegando ao trabalho, um forte abraço. Galera que está viajando, galera que está nos hospitais aí, combatendo a Covid. Está todo mundo, familiares, um forte abraço para todo mundo. Muita força nessa hora. E vamos aqui com a previsão do tempo para o dia de hoje. Vamos lá. Então, amigo motociclista aí, a previsão do tempo hoje não é muito legal em várias partes do Brasil, começar pela região norte. Alô, você de Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Acre e Norte do Tocantins. Bastante chuva no dia de hoje, na região norte praticamente. Então, chuvas bem intensas. Então, vai com calma, com cuidado. A região norte tem muitas rodovias ali que não foram pavimentadas ainda. Muito barro pela frente. E a paciência, né, pessoal? Muita paciência nessa hora. Uma pressão também para a galera do Nordeste. Bom dia, Ceará, Maranhão, Piauí. Tem esses três estados aí. Bastante chuva na costa na manhã de hoje também. Ali a região do Natal. Já estive lá. Natal, João Pessoa, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Pressão de chuva na toda a costa nordestina no dia de hoje. Principalmente o pessoal que está na 101 ali, né? Bastante vento lateral. Então, não corra, pessoal. Aquele trechinho de 90 quilômetros que você tem em Natal ali. E João Pessoa, na Paraíba, que tem cana de açúcar dos dois lados da estrada. Ah, eu sei. Como é que eu sei? Já estive por aí. Muito vento lateral aí. Então, vai com calma. Olha aqui, ó. Está fazendo tempos de chuva muito forte no dia de hoje na região costeira do Nordeste. Abraço para a Bahia em especial aí. Galera do Feira de Santana. Andei conversando aí no final de semana. E para o meu amigo Pássaro Baiano, grande músico lá de Porto Seguro, Bahia. Forte abraço para toda a galera de Salvador aí também. Um forte abraço aí. Bom, pessoal, aqui na região centro-oeste, então, teria um céu claro no dia de hoje. com algum tipo de frio, né, porque está chegando uma frente fria aí. Está provocando declínio de temperatura, não muito forte. Vai ser um dia bem agradável na região de todas as partes da região centro-oeste. E também na região sudeste. Então, na região sudeste também temos um clima bom hoje, com o período de céu dublado. No final da tarde, região aqui de São Paulo, pela chegada da frente fria. E também, pessoal que mora nas áreas mais elevadas da região sudeste, aí se prepara para um friozinho que está chegando a frente fria. vai cair muito as temperaturas por aí, certo? Um abraço para a galera também aqui da região sul. Olha aqui, ó. Grande aviso aí, ó. Declina a temperatura de Deus. Hoje, tempestades, pessoal. Então, hoje tem chuva e frio. Tudo aquilo que o motociclista não quer encarar. Na pela frente aí, a chuva arada. E ainda por cima, uma tempestade com chuva. Com bastante frio ainda. Então, não é aconselhável, devido à questão da gripe, né? O pessoal vai ficar gripado também. Evitar sair de moto no dia de hoje. Parece que vai dominar até sexta-feira. Aí, sexta-feira, já faz sol. Vai estar frio, mas vai fazer sol. Mas o frio, tudo bem. O problema não é a chuva. O problema não é o frio. É o frio com chuva. Aí é complicado, galera. Tá? Então, forte abraço para a galera aí da região sul. O Rio Grande do Sul todo hoje chove e vai ter uma temperatura. Assim como Santa Catarina. Então, se você está prevendo aí uma visita à Serra do Rio do Raço, Serra do Corpo Branco, Serra da Rocinha, né? Serra Catarinense, Serra Gaúcha também. Então, muito cuidado hoje que vai estar... Se abrigue bem, que vai estar muito frio no dia de hoje. Até quinta-feira. Até quinta-feira vai estar com bastante chuva e frio. Depois só segue o frio e para a chuva. Graças a Deus. Um abraço para a galera do Paraná. E essa foi a previsão. Paraná não chove tanto no dia de hoje. Vai ser mais em Santa Catarina do Sul mesmo. E essa foi a previsão do tempo aqui para os estados do Brasil. Forte abraço para toda a galera que está acordando de manhã. Obrigado pela audiência. Estamos chegando aí aos 40 mil ouvintes na rádio. 40 mil ouvintes na rádio. Nunca imaginei um troço desses, tá? Quero agradecer de coração. Mandar um abraço para a galera da MacMotos, PS Serviços, que fica na rua Sérgio Macrochim, 145, bairro Patronato, Santa Maria Rio Grande do Sul. Telefone 553317-3900. Lá vai se encontrar o Abner, o Ariel e o Lucas. Vai ser muito bem atendido. Não importa a cilindrada da sua moto. Se você está passando pela porção regional, central do Rio Grande do Sul, vai ser muito bem atendido. Se quebrar a moto na porção central aqui, tem como recolher a moto. Eles têm um guincho para a moto, para duas motos até. E eles fazem o conserto, certo? Então, telefone para contato. Se você é motociclista, está passando pela porção central do Rio Grande do Sul, telefone 553317-3900. Fala com o pessoal da MacMotos, PS Serviços. Pega a moto vocês na estrada, faz o conserto direito aí. Porque o nosso amigo mecânico, o Abner, é o vice-presidente do Motoclube Farisous. É que o direito é estadia no Motoclube Farisous. Então, não se preocupe. Passando na porção central do Rio Grande do Sul, tem a ajuda aí da galera da MacMotos. Um forte abraço para todo o pessoal da MacMotos. E vai conhecer o pessoal do Motoclube Farisous, que eu sou o presidente. O gringo aqui, né? E o Abner é o mecânico lá da MacMotos. Eu vou dar uma força para vocês, certo? Pessoal, vamos passar agora para a questão da situação do trânsito nas principais capitais do Brasil. Vamos lá na região sul, né? Aqui na parte da porção sul. E aqui nos cabe. O pessoal sempre pede aí as informações. Vamos mandar um abraço para Curitiba. Bom dia, Curitiba! Olha só aqui. Aqui tem o mapa regional do Waze, né? O Waze que está a situação presente no trânsito. E aí vamos aqui ao mapa de Curitiba, na BR. Essa aqui é a Regis Bittencura, 116. Cruzamento com a Contorno Leste aqui, ó. Nas proximidades de Curitiba, bastante engarrafamento. Olha, trânsito parado. Para-choque, para-choque. Veículo parado, um acostamento. O pessoal da polícia já está por lá, segundo o Waze, ó. Deu um probleminha aí na rodovia, na BR-116, entrada de Curitiba. Acidente de carro, ó. Aqui está causando um grande acidente de carro na Regis Bittencura. Tem um carro parado e tem acidente ainda por cima. Então, o pessoal que está chegando aí da BR-116 em Curitiba, vou tomar muito cuidado nesse trecho da 116. Está para-choque, para-choque, devido a um acidente aí. Bom dia, Curitiba. Bom dia, Paraná. Vamos passar agora para a capital dos catarinenses. Vamos passar para Santa Catarina. Aqui no mapa. Florianópolis. Bom dia, Florianópolis. Bom dia, Santa Catarina. Galera da Praia do Surf. Bom dia. Aqui, ó, pessoal. Entre Palhoça e São José, nesse exato momento, está acusando aí um trânsito engarrafado devido ao quê? Vamos dar um checagem aqui devido a obras, geralmente, né? Dá buraco na pista. Nesse momento, parece que até o mês que vem, até junho, se não me engano, vai ter obras na entrada ali de Floripa. Então, o pessoal avisa, o pessoal do Dyer, né? Avisa que vai ter condicionamentos frequentes nessa região devido a única, uma das principais vezes de acesso é a ilha da Florianópolis, né? E também a obras que estão realizando. Vamos ver aqui, ó. Obras, ó. Interditada. É perigosa. A polícia está por lá para orientar o pessoal. Tanto a Polícia Rodoviária Estadual do Santa Catarina. Um forte abraço para eles. E também para a Polícia Rodoviária Federal. Um forte abraço para o pessoal que são os policiais aí que incluíram as ajudas no trânsito nas principais BRs do Brasil. Um forte abraço aí. Eu sei que muita gente te escuta na rádio. Obrigado pela audiência. Aqui, então, entre Palhoça e São José, o trânsito está intenso nessa manhã de hoje, nesse exato momento, 8h42 da manhã, do dia 5 de maio de 2021. Então, o trânsito está bem encosicionado. Você que está vindo pela Viguaçu também, aqui no trecho próximo, o acesso aqui, ó. Trânsito moderado, ali no São José. Mas a gente sabe que é para-choque ou para-choque, né, pessoal? É bem forte o trânsito entre Viguaçu e São José e Palhoça e São José no acesso a ele. A gente foi lá devido a obras aí que estão acontecendo na região. Olha aqui, ó. Depois, você saindo ali no trecho da BR-282, ó, tem trânsito intenso na manhã de hoje também. Não é um engarrafamento, mas vai ter uns trechos aqui de trânsito intenso, ó. Na manhã de hoje, ó, engarrafamento intenso, ó. Então, você saiu da São José em direção à ilha, já vai ter trânsito intenso, mas não se preocupe, tem a polícia lá em vários pontos aqui para orientar vocês, tá? Está dando uma força aí para escoar e alguma emergência que ocorrer, tá? Você que está chegando em Florianópolis, o acesso, passou a ponte de Florianópolis, está passando em direção ao sul, ó, tem obras ali na porção de acesso à porção sul da ilha, tá? Na Avenida Governador, Aderbal Ramos da Silva. Então, tem condicionamento forte nessa manhã devido a obras. Então, tira o pé do acelerador, vai tranquilo. Está chovendo, não tem por que correr, tá, pessoal? Você vai chegar no seu destino. Vamos sair daqui, então. Bom dia, Santa Catarina. Bom dia, Florianópolis. Vamos passar para a capital dos gaúchos. Vamos ver como é que está Porto Alegre nesse momento. Bom dia, Porto Alegre. Vamos ver aqui. Você que está acordando, grande região do grande Porto Alegre, olha aqui, pessoal. Já dei letra, já vou dizer para vocês, ó. Vamos ver. Confirma, confirmou. Entre Viamão e Porto Alegre, então, vai estar um trecho aqui, a Avenida Ipiranga. Já está concessionada na manhã de hoje. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Trânsito parado. Tem policiamento lá. Trânsito parado, então, entre Viamão e Porto Alegre na manhã de hoje, pessoal, tá? Então, tomar cuidado aí. Você que está chegando pela BR-290, olha aqui, ó. A Presidente Castelo Branco também acessa ali a ilha, a Porto Alegre, né? Bem congestionado na manhã de hoje também. Trânsito parado. Está vindo em Castelo Branco, tá? Ele tem obras ali próximo a novo acesso da ponte, né? Da BR-290. Então, você está vindo do interior para a BR-290. Então, prepara para o engarrafamento aí. Trânsito está parado nesse momento na Presidente Castelo Branco, um dos acessos a Porto Alegre. Vamos ver como é que está em relação a Canoas. Bom dia, Canoas! Um abraço para o pessoal do Motoclube Clandestino lá de Canoas, certo? Um abraço para vocês aí. A BR-116, as ruas de acesso à BR-116 ali naquela praça do avião, né? Próximo ali na BR-116. Está engarrafada na manhã de hoje. Então, tem vários pontos aqui de engarrafamento. Lembrando que a Avenida CIS Brasil, no trevo da Freeway, na BR-290 ali, entre Canoas e BR-290 na Freeway, tem um veículo parado, está dando condicionamento e é esse veículo parado na manhã de hoje. Um forte abraço. O pessoal que está chegando por Canoas, então, toma cuidado. Não acessa a Porto Alegre aqui, tem um veículo parado dando problema ali. Então, olha aqui, na Avenida Zayda Jarros, em trevo da Freeway. Então, bem intenso. O pessoal que está vindo pela BR-448, se não me engano, aquela da Arena do Grêmio, a ponte está tranquila, não tem problema de trânsito nesse momento. Deixa eu ver aqui. Foi certo. Deixa eu ver. Apareceu aqui. Deixa eu ver. Está em obras. A 448 está em obras nesse momento. A Avenida do Parque, é o tanque da Matias Velho, que o pessoal fala lá. Você vem do interior, do Rio Grande do Sul, pela BR-287, pega a 448, vai parar lá na Arena do Grêmio. Então, ali está o trânsito tranquilo na manhã de hoje também. Vamos ver se o trevo da Freeway está ok. Deixa eu ver. O Brasil aqui. O trevo da Cisbrasil está ok. Só esse trecho da Guilherme Shell, o pessoal chegando por Canoas ali, tem um carro parado e está dando um garrafamento nessa manhã de hoje, certo? E aí, da capital dos Gaúchos, bom dia, Porto Alegre. Bom dia, região do Porto Alegre, Canoas, pessoal do Viamão, pessoal próximo. Vamos para a capital da loucura. Capital da loucura, Santa Maria, onde eu estou? Bom dia, Santa Maria. Ah, não esqueci de você. O pessoal sempre me cobra. Fala da tua cidade, hein, cara? Como é que está o trânsito? Vamos lá. O pessoal da faixa São Cepé, está tendo engarrafamento dessa manhã. Agora sumiu a faixinha, mas estava engarrafado agora há poucos minutos. Também estava engarrafado o pessoal que está descendo a Vintara para Santa Maria. Estava com nevoeira, estava cruzando aqui nevoeira na manhã de hoje também. E lembrando que aqui na BR 287, na altura ali da 4392, na altura ali do triângulo para São Cepé, pessoal. Está em obras, ó. Vim interditada. Está aí os trechos aí devido a obras. Já vai terminar logo. Estão construindo a ponte, né? E aqui tem anúncios também na Duque de Caxias. Tem aviso de buraco. Olha aqui, ó. Na Nossa Senhora da Média de Janeiro tem aviso de buraco também. Vamos ver no centro como é que está o centro de Santa Maria da Média de hoje. Buraco na Doutor Turi. Está aí no centro. Parece ter um princípio de congestionamento nas esquinas da Rio Branco com a... Deixa eu ver que rua é essa aqui. Com a Silva Jardim. Então, bastante trânsito na manhã de hoje entre a rua da Rio Branco e Silva Jardim. É normal nessa manhã de hoje. Segue lá na rua Marechal Manuel Gomes Carneiro. Está toda interditada devido a obras aí. O pessoal está arrumando os encanamentos. E é isso, pessoal. Vamos ver aqui. Tem mais outra coisa? Outro buraco na Silva Jardim. É, buraqueira. O pessoal está arrumando. Está arrumando aí. Está tranquilo. E mais, está tudo ok. A gente tem nas rodovias aqui da região sul. Essas informações na manhã de hoje sobre o trânsito. Quero desejar a vocês um excelente dia, uma excelente manhã. Está chovendo aqui na região sul. Está frio. Vamos se abrigar. Vamos sair de casa aí. Se abrigue muito bem. Se condicione para não ter... Ficar com gripe, né? No início do ano, já direto aí. E se proteger da Covid, né? Para só usar máscara, álcool gel, evitar aglomerações aí. Leve sempre em cima da sua moto. Eu levo duas máscaras. Eu tenho uma máscara de emergência. Já está toda... Aquelas descartável, né? Toda verdadinha. Lá está no baú. E levo sempre a minha de tecido, né? Para entrar no mercado. Sempre o cara esquece. Está na outra roupa. Deixa. A gente cheia no colete e deixa em casa. Aí está lá. E leva o álcool gel. Tem um que usar o álcool gel que tu leva. Pode usar no baú da onda. Mas esparra mal o álcool gel por todo o baú também, né? Eu levo o álcool gel que daí não tem problema de vazar em nada. E evitar a Covid, né, pessoal? Tem que se cuidar. Estou por aí, tem sete anos. Daqui a pouco eu vou se vacinar. Pessoal que se vacinou aí, ó. Se cuida, pessoal. Dá para aglomerar também. Até isso aí tudo passar. Enquanto a metade, mais da metade da população não estiver vacinada, pessoal, a gente vai ter que viver com o vírus dessa maneira, se cuidando, mas não perdendo contato com os amigos, claro. Vai dissolver aí seu motoclube, motogrupo devido a isso, certo? E sempre lembrando, deu problema na... Você está passando por Santa Maria, na porção central do estado, deu problema na sua moto, liga aqui, ó. 553317-3900 e fala com a galera da MacMotos que tem como rebocar sua moto até a oficina por direito aí se for ser coletado, né? Deu algum probleminha? O cara deu muito de louro, a gente já faz um churrasquinho lá na sede do motoclube, já faz uma comida aí para vocês e sempre segue em viagem depois. Você quer uma estadia aí, pelo menos uns dois dias, um dia, até que eu acertar a sua moto, certo? Na casa do Abner. Coitado só da casa do meu vice-presidente. Não, estou brincando, Abner. Os caras vão posar aqui em casa com qualquer coisa. Um bom dia para vocês, pessoal. Fica um abraço comigo, Abner. Fala para eu consertar a mão, já dá para dar meu endereço para posar aí. Não, não, não. Não é assim. Calma. Tem que ter muito... O pessoal que está passando por Santa Maria e quer só posar, né? Por exemplo, lá na MacMotos, tem muitos hotéis bons aqui em Santa Maria. Eu vou trazer um deles, eu estou fechando o negócio com um deles, vou começar a divulgar hotéis aqui na nossa cidade. Então, se você que está chegando do outro estado aí, do outro que está passando, viajando para a Ribeira, por exemplo, pode posar aqui em Santa Maria também, sem problema nenhum, certo? Uma boa manhã a todos, excelente dia, excelente semana e voltamos amanhã com um boletim da manhã. Aqui foi o abraço do gringo, da Fais Souza V Rádio à Rádio do Motociclistas. Fui, valeu!